E se ela marque no piseiro apaixonado, meu velho Apaixona, meu Brasil! Onde você pensa que vai, com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de pão, nessa sombra do seu coração Onde você pensa que vai, certa que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhar no espelho, sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz, que te fiz infeliz e nunca te menti Te amo Te amo Onde você pensa que vai, com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de pão, nessa sombra do seu coração Onde você pensa que vai, certa que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhar no espelho, sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz, que te fiz infeliz e nunca te menti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo